Oi Penélope, boa noite pra você e pra todos, pois é, olha, esse crime aconteceu na madrugada desta segunda-feira e a vítima é um homem que ainda não foi identificado e foi morto a tiros dentro de um carro. O crime aconteceu durante a madrugada na rua Agliberto Rodrigues Moreira. Um homem ainda não identificado foi morto a tiros e no vídeo feito por um morador é possível ver as marcas dos disparos que atingiram o homem. Segundo a polícia, um suspeito teria descido uma escadaria e atirou e logo em seguida fugiu em um outro carro que aguardava próximo ao local do crime. Uma mulher que estava junto com a vítima no carro conseguiu fugir em uma moto e ela não chegou a ser atingida e ainda não foi identificada. A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa DHPP de Cachoeiro investiga o caso e pede que quem tem alguma informação sobre o crime deve ligar para 181, não precisa se identificar. Em Itapemirim, a Polícia Rodoviária Federal prendeu um homem com uma arma de fogo e em posse de um veículo alugado com restrição. A ação da Polícia Rodoviária Federal aconteceu na BR-101 durante uma fiscalização. Ao consultar o sistema PRF, viu que o carro havia sido alugado em 2019 para devolução em 30 dias e não foi devolvido. E durante buscas, os agentes encontraram no veículo uma pistola 9mm com 40 munições. O condutor é um homem de 37 anos e morador de Cachoeiro que disse que alugou o veículo e que estava sendo pago e que ele é representante comercial e que iria visitar postos de combustíveis para mostrar seus produtos e que andava armado por proteção. Ele foi encaminhado para a delegacia de Itapemirim para prestar esclarecimentos e para a realização dos procedimentos de rotina. E ainda em Itapemirim, um homem foi preso por porte ilegal de arma de fogo, além de drogas e munições. A ação aconteceu durante uma abordagem a um homem no bairro Namitala, Ayubi. Com ele, a polícia apreendeu um revólver calibre .38 municiado, uma porção de maconha e pinos de cocaína. Segundo a polícia, o homem estava em liberdade há poucos meses e teria envolvimento em um homicídio, além de trabalhar para uma facção local. Ele foi conduzido para a delegacia de Itapemirim juntamente com o material apreendido. E teve acidente, hein? Uma carreta tombou próximo a Conduru na rodovia Fued Nemer e, segundo a polícia, o motorista teria perdido o controle da direção e acabou atingindo um poste. O motorista foi socorrido por uma equipe do SAMU e encaminhado para a Santa Casa de Cachoeiro. O estado de saúde dele não foi informado. E teve mais acidente, pois em Mimoso do Sul, um carro rodou na pista e acabou capotando, ficando com as rodas para cima em uma região de pasto. Foi no quilômetro 460 da BR-101. Ninguém ficou ferido. Chovia muito no momento do acidente e, segundo uma testemunha que viu o acidente acontecer, a pista molhada pode ter contribuído para o acidente. Disse que o carro rodou na pista antes de capotar e, segundo a PRF, o condutor não se feriu. E um grave acidente também foi registrado na noite desta segunda-feira em Venda Nova do Imigrante. O acidente aconteceu no quilômetro 99 da BR-262, no trecho conhecido como Viaduto, na chegada de Venda Nova do Imigrante. Um Fiat Uno de cor branca bateu de frente com uma carreta. No carro havia apenas o motorista que ficou preso às ferragens. Ele foi socorrido em estado grave para o Hospital Padre Máximo em Venda Nova. Segundo a PRF, os dois veículos trafegavam em velocidade incompatível com o trecho da rodovia. A pista molhada pode ter contribuído para o acidente. O motorista da carreta não se feriu. E subiu para cinco o número de mortos no acidente no Rio de Janeiro, entre um carro e uma carreta. A jovem de 24 anos, que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, morreu na tarde desta segunda-feira. Yasmin Silva Bittencourt, de 24 anos, que estava internada em um hospital no Rio de Janeiro, morreu na tarde desta segunda-feira. No carro, estavam Deucleciano Fonseca de Andrade, filho de 66 anos, sua esposa Soraya Brunhara Canuto Andrade, de 61, o filho Rafael Canuto e Adélia de Souza Fernandes, de 79 anos, que morreram no local do acidente. A noiva de Rafael e Yasmin foi socorrida e levada em estado grave para o hospital no Rio de Janeiro. As causas do acidente ainda são desconhecidas. Os cinco ocupantes que estavam no veículo voltavam de um evento em Campinas, em São Paulo, promovido pelo Lions Club. Adélia Fernandes, Deucleciano e Soraya eram participantes e membros assíduos do Lions Club Frade Freira, aqui em Cachoeiro de Itapemirim. O acidente aconteceu no final da tarde de domingo, na BR-493, em Magé, na Baixada Fluminense, no Rio de Janeiro. Os dois veículos ficaram com a frente destruída. O motorista da carreta ficou preso à cabine e foi retirado pela equipe da concessionária Eco Rio Minas. Segundo a concessionária, ele recusou o atendimento médico e chovia muito na hora do acidente. Essa foi a última foto feita pelas cinco vítimas. Na manhã desta terça-feira, muita comoção no velório para o sepultamento da advogada Adélia Fernandes. O corpo foi velado na sede do Lions Club, no bairro BNH. Ela era governadora, foi a governadora que deu apoio à porciúncula incondicional. Ela tinha uma frase muito bonita, que ela, no alívio à fome, queria enxergar os invisíveis. Ela alegava que muitas pessoas estavam escondidas em um beco de uma casa, nos fundos de uma casa, que ela estava num cantão de roça e eram as pessoas invisíveis, que não tinham voz na sociedade, não sabia cobrar os seus direitos. Então, Adélia bateu muito nessa tecla de buscar os invisíveis, de buscar aquelas pessoas mais necessitadas. Soraya era chefe da divisão de administração do DETRAN em Cachoeiro. E por causa da tragédia, a Ciretran de Cachoeiro não teve expediente nesta segunda-feira. Seu esposo, Deucleciano, também já foi chefe da Ciretran na cidade. Adélia Fernandes era governadora do Distrito L11 e coordenava todos os distritos através de campanhas realizadas pelo Lions. Tragédia, né? Foi uma coisa assim, além dela, nós perdemos mais dois amigos também, que fazem parte do nosso grupo, né? Amanhã vai ser o velório. Então, assim, a gente está muito, muito mesmo abalado, né? Todos do grupo estão abalados. E vai ser uma coisa assim, uma coisa muito irreparável, sabe? A Adélia era uma pessoa carismática demais. A apresentadora Elusa Xavier era amiga pessoal de Adélia Fernandes, a qual participou do seu programa por algum tempo. Durante três anos ela foi nossa consultora jurídica, né? Adélia é uma referência para Cachoeiro. Muito triste, muito. Adélia é uma pessoa que nós podemos dizer que era verdadeiramente uma pessoa que lutava pelo social. Assim, muito triste. Muita falta, sabe? Os filhos, os netos, enfim. A Adélia só tinha história de educadora. Era o que ela zelava pela educação. Cachoeiro está em luto, né? Com esse momento tão triste para todos nós, doutora Adélia, todos os demais, Deucleciano, que veio a falecer com essa tragédia. A gente fica triste. É sempre bom observar o trânsito. É um momento que a gente não espera e que acontece e deixa a gente se lamentando aqui, infelizmente. E atenção, hein, gente. Por causa dessa tragédia e a vítima Soraya trabalhar, né, na Siretran, aqui em Cachoeiro, quem teve agendamento ou biometrias marcadas para ontem, dia 28, os atendimentos serão reagendados. As pessoas podem se dirigir à unidade no decorrer da semana para serem atendidas. Já quem tinha agendamento para a prova teórica também deve procurar a unidade para um novo agendamento. Penélope, eu fico por aqui. Volto amanhã com mais informações aqui da região sul. Aquele começo de noite abençoado para você e para todos. E a gente se encontra na edição de amanhã, hein?